E vamos falar agora sobre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, que está com uma campanha de conciliação. As pessoas físicas e jurídicas têm a oportunidade de negociar dívidas e anuidades e autos de infração. Quem está em situação irregular é uma boa oportunidade. Só que quem vai explicar esse assunto pra gente agora é o José Carlos Paiva, ele que é o vice-presidente do CREA no Amazonas. José Carlos, seja bem-vindo ao AmazonSat, muito bom dia. Bom dia, Naime. Com grande satisfação que estou aqui pra trazer boas notícias aos profissionais do nosso Conselho. Então, há muitas pessoas ainda em situação irregular? Sim. Hoje nós apresentamos um quadro aí de 50% dos nossos profissionais em débitos com o nosso Conselho. Então, dentro do quadro cenário de crise econômica que o país atravessa, que o nosso Estado também não deixa de atravessar, decidimos promover esse mês de conciliação, que começa no dia de hoje, a partir das 9 horas da manhã e vai até o dia 31 de agosto. Agora, quem estiver em situação irregular, como é que pode fazer? O profissional que estiver com débito junto ao nosso Conselho pode pegar informações através do nosso site, que é o www.creia-am.org.br ou se dirigir à sede do nosso Conselho, que fica ali na rua Costa Azevedo, nº 174, bem próximo da Praça São Sebastião. Estaremos à disposição de todos para esclarecer os benefícios que chegarão a ter desconto de 95% das multas e juros. E todos os débitos de anuidades, multas e alta infração terão esse benefício. A gente sabe aí que, por causa da crise econômica, ainda está acessando muito o mercado, muita gente sem emprego. Então, é um dos fatores responsáveis por ainda ter muitos trabalhadores em situação irregular. Com certeza. A Federação Nacional dos Engenheiros, que é uma federação nacional que reúne a Praça dos Engenheiros, fez uma pesquisa que, nos primeiros seis meses deste ano, já houve 14 mil desempregos, ou seja, 14 mil postos de trabalho na mesma área de engenharia. Então, esse quadro, com certeza, nos fez com essa decisão. Somente na área de engenharia? Somente na área de engenharia. Bom, então, só para reforçar, quem quiser ter mais informações, tem algum outro meio de contato? Sim. Nós temos o telefone do Conselho, que a gente pode dispor desses números. E temos o site. Acho que o site dá todas as informações necessárias para que o profissional tenha conhecimento. Outro ponto interessante, também importante alertar quem está nos assistindo, quem é da área de engenharia, Se a pessoa não se regularizar, o que pode acontecer? Na realidade, o nosso registro no Conselho é como se fosse a certificação para a sociedade de que aquele profissional ou empresa estão habilitados ao exercício profissional. Então, o registro é fundamental para o exercício da profissão, de forma legal. Então, no momento que ele está em débito, ele fica sem o respaldo legal diante da sociedade. E há pessoas trabalhando, atuando de forma irregular? Na realidade, essa é a nossa grande missão do Conselho. É de fazer com que os profissionais que estiverem no mercado de trabalho estejam trabalhando de forma legal. Nós temos uma fiscalização que atua diariamente nesse trabalho. E, com certeza, aqueles profissionais que são, que é constatado que eles estão exercendo a profissão ilegalmente, e são autuados. Então, só para repostar, quais são as vantagens de atuar regularmente? Tá. É que a sociedade terá a certificação necessária para que aquelas empresas e profissionais que estão no mercado de trabalho estão atuando legalmente e com as suas atribuições profissionais. Ok. Então, só para finalizar, pode já fazer a inscrição hoje? Isso. Hoje, a partir das 9 horas, teremos uma pequena abertura lá desses trabalhos, tá? Vai ser muito rápido, uma solenidade. E que se dará a partir de hoje, 9 horas, e vai até o dia 31 de agosto. Nós temos esse período inteiro desse mês para fazer essa condição de ação. E, só lembrando, são até 95% de desconto em multas e juros. E poderemos parcelar isso até 10 vezes, tá? Imagina uma situação que você hoje não consegue pagar os seus compromissos e você tem 10 meses a pagar. Conciliação é uma ótima oportunidade para ter um diálogo, para que chegue um acordo e saia... Com certeza. Vamos dormir para o trabalho aí, para o bolso do trabalhador. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Bom, então você conferiu a entrevista com o vice-presidente do CREA, José Carlos Paiva, que falou a respeito aí dessa conciliação. Uma ótima oportunidade para você que está nos assistindo, para você que é da área de engenharia e que atua regularmente. Você pode, portanto, parcelar, negociar, para que você não fique em situação irregular atuando aqui no Estado.